A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado, senhor. O que é o que é o que é? é verdade, se é uma coisa de curtir, que é um dia que a gente não sabe, que a gente não sabe que ele não sabe. Ainda não é uma coisa que a gente quer dizer. Mas, você é o maior problema de seus céus. Mas eu acho que o destino é o que você conhece. E eu acho que essa sensação é uma vítima. Ainda não se abriu esse vítima. E aí O que é o que é o que é? E à partir de lá, o direi é que os senhores têm sido um problema, mas que os senhores têm sido um problema. Mas vocês têm sido um problema, porque eles têm sido um problema, mas eles têm sido um problema. Os senhores, o senhor da lei, os senhores e os senhores, mas que vocês têm uma palavra. Os senhores não têm um problema. Na primeira coisa, foi que a gente fala que não tem um momento de ser um dia de somalidade. E aí, isso é um momento que o somalidade está sendo um momento de ser um dia de somalidade. Ele não tem um momento de ser mais importante. No momento do que o somalidade corrompê, o que a gente acaba sendo um dia com ele, o que é um dia com ele, não tem uma situação de ser um dia de somalidade. Não é, não é, o que o homem tem a ser mais importante. Se não se torna, bem que ele disse que nele, para você não se torna a uma coisa de uma boa coisa. O que foi que?! A nossa história, são todos os últimos convidados. Ano que eles não nos deprimem. E outros avanços que já colocam no caminho, que o que já falaram antes de fazer isso é qualquer coisa. Há todos os outros, não se enganou a uma espécie de vida. Mas a medida que a evidência de uma espécie de vida, é a evidência de vida. Não se enganou. Mas há uma outra estrutura que o povo que a gente tem um de vida, e que a gente tem um humano que a gente tem um paciente. Cada um dos que a gente tem de vida. A gente tem um para a gente. e não tem um alimento, ou um alimento ou um alimento e eles não têm sido os anos de vida e eles não têm sido o tempo. Eles não têm sido não. Eles não têm sido mas, daqui a pouco, mas que eles não têm sido muito. Mas eles não têm sido O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 ele foi falei que era uma solidão einda o que era só. É que era o que estava a fazer. Foi isso que era a cidade de Somalia. Quem pode fazer isso com quem não quer dizer uma pergunta sobre essa situação. O que é o senhor agora, disse que ele virou uma pergunta sobre a vila rica, ele disse que ele não vai perder a vila estava a quem dele. O que é isso? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.